FESTA DE EVENTOS E você vai acompanhar juntamente comigo agora a festa de 30 anos de jornalismo de Jefferson de Almeida. Vamos ver? Vou conversar agora com o jornalista Jefferson de Almeida, já parabenizar ele pelos 30 anos de jornalismo, que não é para qualquer um, né, meu jovem? Porque 30 anos não é nem um dia, nem um mês, são 30 anos. Eu gostaria de saber nessa trajetória o que mais te marcou, né, você registrando a sociedade sul-matogrossense. Então, são 30 anos, né, e hoje eu volto a uma história, uma história de muita luta, né, de um sonho que eu tinha, e aí eu corri atrás, e aí estou aqui comemorando 30 anos. Isso é maravilhoso, e eu estou sentindo conversando com várias pessoas aqui na festa, a alegria deles estarem aqui comemorando junto com você. Você consegue aglutinar pessoas maravilhosas? Ah, com certeza, porque o que acontece? Eu procuro sempre ajudar e nunca atrapalhar. Então, se eu não puder ajudar, atrapalhar jamais. Então, com isso, eu alio com pessoas totalmente do bem. Então, pessoas do bem se aliam com pessoas do bem. Essas pessoas que me acompanham, elas têm essa sintonia, e torcem muito por mim, é uma torcida, é uma vibração positiva muito grande, e eu só tenho que agradecer. Isso é muito legal. E Jefferson, eu queria que você desse uma prévia, né, vai ter um show hoje maravilhoso aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do que vai acontecer mais tarde. Bom, aqui é uma festa, né, que é feita com muito carinho, que cada parceiro meu coloca muitos sonhos, né, realiza os meus sonhos. E hoje a pista vai bombar. O Danilo Baxega com o grupo Prelúdio vão entrar juntos e com a orquestra, e eu quero que todo mundo dance bastante a noite toda. É isso aí, você acompanha tudo aqui pelo canal do Festas e Eventos. Vamos aí. Vamos conversar agora com a professora Reni. E com o senador Pedro Chaves, e vou começar pela professora Reni, e queria que a senhora falasse sobre os 30 anos de jornalismo do Jefferson de Almeida. O Jefferson, além de ser um grande jornalista que representa Mato Grosso do Sul, não só Campo Grande, mas acho que ele já está representando Mato Grosso do Sul. Eu tenho o maior orgulho de ser amiga do Jefferson. Jefferson, para nós, é como se fosse um filho. Eu tenho o maior carinho, nós gostamos demais dele, e acreditamos que ele vai crescer cada vez mais naquilo que ele faz, porque tudo que ele faz, ele faz bem feito. Um beijo, Jefferson, de coração. Vamos falar com o senador agora, que sempre prestigia as festas do Jefferson. É um menino que se acompanha há muito tempo, né? É verdade. Eu gosto muito do Jefferson Almeida, que é nosso amigo particular, é um grande colunista social. Quando você quiser saber alguma coisa da sociedade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, leia a coluna do Jefferson, que ele é uma pessoa verdadeira, amigo de todos, e tem um relacionamento muito grande em Campo Grande. É a coluna que nós realmente lemos com muita alegria, porque sabemos que ali tem grandes notícias da sociedade nossa de Campo Grande. Eu desejo a ele muita sorte, nesses 30 anos de colunismo, que não é fácil você ter 30 anos escrevendo para a sociedade de Campo Grande, que é extremamente exigente. Você sabe, você, como o Festa de Eventos, que é um programa também que veio para ficar, é maravilhoso. Eu não perco, quero que você saiba disso, tá? O Jefferson também, na área escrita, ele tem feito esse trabalho. Parabéns, Jefferson. Felicidades. Você continue assim. Um abraço do amigo Pedro Charga. Bacana, vou agradecer a entrevista e vou desejar ao casal uma boa festa e o evento continuando. Vou conversar com a Cami. E, Cami, eu queria que você falasse um pouco do Jefferson de Almeida, porque fazer 30 anos de jornalismo não é para qualquer um, né? Com certeza. Primeiramente, eu quero parabenizar o Jefferson, não só por essa festa, mas pela vida dele, pela carreira, a trajetória toda que eu conheço. Uma pessoa íntegra, competente em tudo que faz. Então, o Jefferson é uma pessoa admirável. E fazer sucesso nesse meio, nesse ramo, não é para qualquer um, tem que ser íntegro, né? Com certeza. Para mim, em primeiro lugar, é integridade. E o Jefferson, isso ele tem. Estou com o Ricardo Ayashi, presidente da KCM, e um dos convidados dessa noite maravilhosa, onde o Jefferson faz 30 anos. Queria que você falasse um pouco dessa vivência que você tem com o Jefferson ao longo de tantos anos. Ah, primeiro que parabenizar o Jefferson, 30 anos de jornalismo. Ele que faz com muita elegância, com muita generosidade, né? O Jefferson é uma pessoa que procura ressaltar aquilo que as pessoas têm de qualidade. E, portanto, é alguém que merece o respeito da sociedade sumatogrossense, pelo trabalho que presta e por tudo que ele tem procurado fazer aí, pelo nosso estado e pelo nosso povo. Com certeza. E além de nos proporcionar noites agradáveis. É, com certeza. O Jefferson sabe como ninguém fazer uma boa festa. E você acompanha tudo aqui com a gente. Vamos começar com a Renata, que está prestigiando a festa do Jefferson de Almeida. Olha, o Jefferson é uma pessoa muito especial pra mim. Ele, além de meu amigo, meu personal, que cuida das minhas viagens. Ele é uma pessoa que me ajudou muito com a divulgação do hospital. Ele é meu padrinho de casamento. Ele é muito completo pra mim. Ele é uma pessoa muito especial. E eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com ele esse sucesso, essas alegrias e com tantos amigos. Na verdade, Renata, é um privilégio, então, estar essa noite aqui. Com certeza. Muito feliz. Obrigado. Obrigado. Música Quero parabenizar o Jefferson de Almeida por 30 anos de jornalismo E lembrar que eu te encontro no próximo vídeo aqui do canal do Festas e Eventos Música Música Festas e Eventos Festas e Eventos Música 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 Música